E aí pessoal, tudo bem? Nelsinho Gomes, o Wanderlei já falou sobre a máquina Subalda da Torelli, que é o lançamento. Não tenho o que demonstrar porque vocês já conhecem a qualidade desse produto. Vou falar agora sobre a estante de caixa. Esse material aqui já é um material consagrado, padrão de todos os modelos de bateria do mundo. Ela é centralizada, o centro de gravidade aqui do peso da caixa fica no meio, não tem perigo dela ficar deslocando. É um padrão que a Torelli já adquiriu da Bauer, que já é uma marca consagrada pela sua resistência. E agora só tende a melhorar com o produto Torelli. Muito fácil de regular, tá? Aqui tem a memória, acompanha a memória. Essa presilha, você tem a regulagem lateral, pode usar uma chave de fenda, pode usar o dedo. Porque eu falo que chave para baterista é só chave de afinação, mais nada. E aqui ele usa, aqui para apertar, e aqui ó, apertou, desceu. Quem desce a porrada pode ficar tranquilo que ela vai segurar. O pezinho, né? Esse pezinho aqui adere bem a qualquer piso. Ele é muito firme, muito resistente. Essas borboletas, para você apertar, fica, ó, bem firme. Ela não precisa apertar até sair água, ela segura bem. Aqui também, a regulagem da altura, a regulagem de angulação da caixa. Você põe onde você quiser. E esse guarda-chuva é o padrão que todo mundo conhece. E a gente não tem o que falar. É só você conhecer nas lojas. Procure no site, nas lojas, nas lojas virtuais. É um material que eu uso, eu recomendo. É bom, fácil, não é aquele peso enorme, nem muito leve, para que a caixa não fique sambando aí, tá bom? Dá para você tocar à vontade. Pessoal, é isso aí. Vamos só continuar tocando. E curtir, tá? E curtir, tá?